Hora do WhatsApp! Ô Valber, você conseguiu achar pra mim lá, Valber? Sim! 99111443, antes porém, contudo, entretanto, você nunca mandou uma foto nem uma mensagem pra mim aqui no WhatsApp? Aí a minha inteligência emocional vai afundar, eu vou chorar. A Sandra já mandou no meu privado ali, que eu tô bonito assim, diretor? Muito obrigado! Diretor, vem aqui embaixo me elogiar. Eu não gosto de puxar saco na Vila Moneira. É só isso que eu falei, diretor. Se você ficar lá, já tá abraçando o homem lá. Larga meu diretor, moço! Aí sim, manda mensagem pra mim, não tem problema você me elogiando, não, porque eu sei filtrar. Não fico soberbo, não. 99111443, enche a tela! Aí, mensagem da Suzana. Boa tarde, Nico, beleza? Ô Suzana, beleza. É, aqui é a Suzana. Manda um abraço pra minha esposa Viviane, sou aqui de Patinga, seu programa é top. Essa é a minha esposa. Tá ela aí, lindona, eu quero só saber o seguinte. Você falou que é aqui de Patinga, mas não falou o bairro? A rua não precisa, né, Lamoneira? Não pode mandar nem rua, nem número, não. Mas o bairro é bom falar. Vai que a gente acha vocês aí. E vai encerrar aí uma pizza. Um beijo pra sua esposa. Um beijo pra você! Próxima! Valeu, Valber! Ô, Valber! É porque eu vi, Valber, eu enxergo demais. Eu vi um risco. Quando eu vejo um risco, ele deve ter um anexo ali. Só clicou. Desculpa, Valber, não foi culpa sua, não. Olá, Nico, tudo bem? Deus te abençoe. Amém! Amém! Gosto muito do seu programa. Sério. Mas muito alegre. Olha lá. Deus te abençoe. Gosto muito do seu programa, vírgula. Sério. Mas muito alegre. É, uai! Você e sua equipe são demais. Também não esquecendo o Saulo Bernardo, né? O que é que tem o Saulo? O que aconteceu com ele? O Saulo... O Saulo... O Saulo tá na edição do VG. Tá numa dobrada, hein, Saulo? Alô, Saulinho! Hoje é a última dobrada do Saulo. Ô, Saulo, amanhã eu desejo a você, Saulo, amanhã, quarta-feira, coração da semana, que você durma até 11 horas da manhã, Saulo. Amanhã o Felipe tá de volta aí, né? O Saulo tá na edição aí, mandando bem demais. O MG Record 155. E sempre que eu preciso, eu falo com o meu diretor. Gentileza solicitar o Saulo para comparecer no camarim. Assunto. Substituir o apresentador. Alô, Saulinho! Gente boa! Beijo! Beijos das irmãs Janete Martins e Lúcia Vale e família. Um beijo, Janete. O povo pode marcar também um café lá. Se quiser chamar mais o Saulo. Mas o Saulo não sai de casa, não? Que homem difícil, né? Nossa, o Deus do céu. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Apresentador Nota 1000. Aprendendo com você a observar. O acidente com o motoqueiro me parece não ter acostamento na estrada. Eu sempre falo. Isso eu aprendi com alguns colegas que já passaram aqui. E com os colegas que aqui estão, né? A gente que lida com imagem, a gente começa... O Jairão tem uma percepção incrível de imagem. Roda a imagem e fala, ó, mas tem isso, mas tem aquilo. Observa isso. E às vezes a retaguarda precisa me falar algumas coisas aqui. Porque eu bato o olho aqui e a gente não consegue ver. Mas boa observação dela, quer dizer, não tem acostamento. Provavelmente é uma via urbana. Na via urbana não tem acostamento. Entendeu? Mas é uma boa observação. Só Deus para proteger todos. Abraço a você e toda a equipe. Lizete Caratinga. Obrigado, Lizete, pela observação. O problema desse acidente, Lizete, que a Gisele contou pra gente, é que o carro entrou na contramão, né, diretor? Entrou na contramão, motociclista, vem lá, como é que faz? Eu já mandei um beijo no coração dos familiares e dos colegas de trabalho dele aqui, né? Nosso sentimento. Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos ligados no BG em Itamarandiba. Vamos mandar um balança pra Itamarandiba. Vai lá, Monier. Balança Itamarandiba. Manda um abraço para a Dani e Sara Teles em BH. Seu jornal é nota mil. Estamos ligadinho no BG. Valeu, Nico, um abraço. Ô, Júnior, tá falando aqui que o povo tá ligado em BH, ó, diretor? Tá sabendo que eles tão cogitando meu nome lá em Belo Horizonte, diretor? Hã? Você não vai me liberar não, hein? É. Eu já vi você conversando. Não, mas ele não sei o quê. Não, não posso perder. É em si o quê, ó. Não. Alô, Record BH? Fica em paz aí, hein? Próxima! Olha lá, o Gabigol meteu a caixa forte, ó. Eu ganhei bem aqui, moço. Boa tarde pra você, chocolate lindão maravilhoso. Ah, eu não aguento. Sabe que em BH eles vão me chamar desse jeito? Pode chamar de mais um na multidão, olha lá. Aqui eu sou chocolate lindão maravilhoso e hoje de cinza, hein? É, ué. Estou aqui na luta arrumando as mudanças. Mil beijos, chocolate. Ué, mas vai mudar pra onde que ela vai mudar? Ué, e você não leva o chocolate junto não pra você ver, tá? Aí, ó. Chocolate lindão maravilhoso. Tem jeito de deixar só essa mensagem aqui, Jário? Alguns dias? Tem jeito? Não, tipo assim, toda vez que for ler mensagem, começar com essa. Ah, vontade de ficar aqui colada nessa mensagem. Que delícia. É bom demais ouvir isso que a gente chama chocolate, né?